Oi gente maravilhosa minha internet, eu sou a Mandy e hoje temos mais um vlog que eu estou perguntando bastante Como é que tá minha casa? Sua casa já não tá pronta? Sua casa já tá pronta? Minha casa tá quase pronta, hoje eles tão colocando vidro, já colocaram a escada, falta ainda só, acho que dá umas pintadinhas Dá uma finalizaçãozinha, então hoje é o último vídeo da casa antes de fazer o tour pela casa pronta Eu tô muito empolgada cara, porque eu nem acredito que daqui umas duas semanas a casa já vai tá pronta Claro que eu ainda não vou me mudar pra lá, porque... Até lojas que queiram patrocinar a Mandy, cabelo rosa, unha rosa, sobrancelha roxa Estamos abertos a negociação aqui ó, embaixo tem meu e-mail de contato, manda mensagem Que a gente pode negociar alguma coisinha aí ó, dá pra fazer uns vídeos de merchan Né gente, usa meu canal pra gente também Acabei de fazer minha live no Facebook, deixa eu mostrar pra vocês, senão não posso mostrar aqui que tinha umas mensagens Que eu tô com o WhatsApp aberto no computador Agora meu setup eu botei aqui perto da janela, olha a bagunça da minha área de trabalho no meu computador Tô arrumando ainda as coisas, nem vou arrumar muito porque daqui a pouco já tem que empacotar tudo né E minha irmã acabou de mandar mensagem no celular que ela tá vindo me buscar Agora você vê que é dela, vou pintar ela, ela é mútuo Então se você ainda não é inscrito ou inscrito tá nesse canal, clica no botão inscreva-se, faça parte desse vale Ajuda essa louca aqui a jogar os 2 milhões de inscritos, não custa nada Se você já é inscrito ou inscrito e tá aqui de novo me assistindo Um beijo da Mandy, obrigada viu Minha mãe falando Pois é gente, não posso falar assim Para de falar porque estou gravando um vídeo, não tenho como, mas é isso aí né Então vamos lá, olha o barulho de carro Mandy, por que você não postando um vídeo? Porque eu não tenho como tá gravando tanto de vídeo né gente Primeiro deixa eu mostrar a minha operada Mingu foi castrada há 2 dias Ela ainda tá ali com a coisinha né, tampando a barriguinha dela Pra ela não mexer no corte né minha filha Aqui e olha quem está perto dela A Bastê, elas já não estão brigando tanto Que vocês também estão perguntando como é que elas estão Ai filha, vocês já não estão brigando mais? Minha bebê, minha bebê Linda né gente, olha Mingu, eu te amo muito Cheguei Bom, já vou mostrar a casa pra vocês que eu sei que o A maioria das pessoas que vieram aqui é por causa disso Mas vocês lembram que eu adotei duas gatas Na verdade três junto com o Pangu né E daí minha irmã ficou com uma E faz pouco tempo né Essa não deu tempo de castrá-la Ela tá grávida gente Na verdade tá quase já parindo o bebê A veterinária veio aqui e olhou ela e tudo mais Claro que a gente não ia castrar porque a gente já sabia que ela tava grávida Mas a gente já não tava pensando não Ela pode ter só comida, muita comida e tá plantudinha Ai meu Deus Ai ratinha 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 Olha o tamanho Fazia alguns dias que eu não tinha Alguns já são alguns dias que eu não tinha visto ela Nossa Daí a gente levou na veterinária A veterinária falou pra apertar a tetinha dela Pra ver quando é que vai sair leite Pra saber mais ou menos quando é que ela vai ter os bebês Mas olha o tamanho Amanda e os mil gatos agora O que eu vou fazer da minha vida Que linda Tudo bem filha Acontece Ainda bem que a gente já adotou né Pelo menos uma coisa boa A ratinha, a gata não consegue mais pular pra pegar as comidas Ela tá muito açudinha E agora eu tô esperando o momento desse vídeo Vamos mostrar como é que tá a casa Hoje eu não vou mostrar tanto que eu já mostrei nos outros Já tá com vidro Vem Clara A casa Antes de mais nada Wait Tirei meu cabelo Já tem piscada Já tem vidro em muitas coisas Vamos entrar na casa pra mostrar Não vou mostrar tudo ainda Que no último vídeo Eu faço tudo geral Podem entrar na casa Já quase pronta Toda por ser pronta Entendi Essa madeira A gente vai fazer um enfeitezinho Ali pra parte de fora Mas eu tô gostando muito Daquele vidro Mas a casa Acho que ela tá muito Aberta Ainda bem que eu não botei vizinho Nenhum Porque se não Vou estar andando de calcinha Pra todo mundo me ver Bem Vamos mostrar As escadas Olha Finalmente A gente já pode subir Pro segundo andar Sem ter medo de cair, né? Ainda tá sendo construída Tem que botar o corrimão O corrimão que se fala? Eu nem sei, acho que o corrimão Mas tá muito linda, né? Já foi picadinha aqui A primeira mão de grama Olha, meu Deus O banheiro ainda não tá pronto, mas olha Caramba Tô feliz Tô diferente Meu último quarto Nem eu sei porque eu não entrei Tô com a surpresa que nem vocês Ó, ó, ó Ai, não tem luz ainda Tá, isso daqui vai ficar pro... Não entra, não O próximo vídeo vai ter o tudo da casa completo E vocês vão ver esse quarto Tá muito lindo Porque ali tem uma parede muito diferenciada Nossa, olha Que lindinho ainda Tá cheio de material de construção Mas eles tão pintando E eu ainda Ainda não sei o que eu vou fazer com esse quarto Qual que vai ser o meu quarto de dormir Qual que vai ser o meu quarto de gravar Qual que vai ser o meu quarto de game, né? Porque Não sei Acho que eu vou precisar de ajuda de vocês também Vocês podem comentar No próximo vídeo da casa No tour completo Eu vou pedir ajuda de vocês Pra decidir qual vai ser o meu quarto de dormir Qual vai ser o meu quarto de gravar Qual vai ser o meu quarto de tudo Porque eu tô bem confusa Eu acho que a gente pode construir junto, né? Já que vocês vão estar sempre aqui dentro dessa casa comigo Do meus vídeos Mas eu tô apaixonada Vamos aqui A lareirinha nossa De cada dia O básico a gente já sabe Aqui vai ser a sala Aqui a televisão Lareira Acho que eu vou botar o sofazinho pra cá Já sei o espaço mais ou menos Que vai ser ali da escada Aqui a cozinha Daí eu vou botar a mesa aqui Não quero uma mesa muito grande Quero só aquela Que vocês vão tentar Como é que é o nome? Não sei também Mas a casa ficou muito linda Vamos mostrar como é que tá Vamos começar por fora não Vamos subir Vamos subir, gente Fique quieto Não sei se pode subir ainda Pode? Pode Eu tô subindo Não sei se pode Não vou subir Vamos lá Nossa, é outra coisa Já posso fazer vários exercícios de escada Aqui ó Sobe, desce, sobe, desce É o banheiro private Da Mente Quente Porque aqui vai ser uma banheira Chuveiro E só eu vou usar esse banheiro Só eu, aqui Esse é o meu toalete Aqui é o parque Não sei, ó Mas... Ó o vídeo do cara Nossa, que turma Dá pra ver tudo lá pra baixo Olha aqui tudo A vista que a gente não vai ter Lindo, lindo, lindo E aqui? Caramba Não, tirando aquele lixo Aquele lixo Ops, a gente vai tirar Pio Ele falou que vai tomar cerveja aqui Olha a maquinha Olha tudo Que lindo, cara Soya E aí Olha a iluminação ainda Vou gravar vídeo sentadinho aqui Vou começar a gravar vídeo sentada Na porta da minha casa Com a câmera aqui, o tripé Falando com vocês porque ficou muito maravilhoso Vamos ver onde é que fica boa a louça Que ela é Casa de youtuber, meu namo Mas a gente vai ver agora Onde que é boa a iluminação pra gravar Aqui nesse quarto tá babado Tá vendo? Porque vem luz aqui, claro que ela ainda tá fechada Que ele vai botar o vidro Mas aqui já dá pra ver que dá pra ser um quarto de gravação Amei, 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 amei Vocês não tem noção da minha felicidade Gente, não quero chorar Ai meu Deus A iluminação aqui do quarto de cima Não, tá, a gente já decidiu Vai ser aqui mesmo o cenário de gravação Olha, bota a câmera aqui Cara, não precisa de botar Softbox Não precisa de botar nada Bota aqui E eu percebo que madeira dá menos eco Tá vendo? Olha, quase não tem eco aqui Também tá tudo aberto No momento que eu botar vidro Vai dar eco, acho Não sei porque eu não entendo essas coisas Mas tá muito lindo Muito lindo Primeira dancinha dentro de casa E é esse o vídeo de hoje Galera, tô preparando um vídeo também tirando dúvidas sobre casa de madeira Deixa eu vir pra cá que a luz está na varanda Tô gravando um vídeo na varanda da minha casa Eu tenho uma casa, eu tenho uma casa Eu tô preparando um vídeo com dúvidas sobre casa de madeira Se você tiver qualquer dúvida sobre casa de madeira Comenta aqui Que daí eu vou pegar Vou mandar lá pra construtora, né Que é a Vacariense Até, um beijo Obrigada a Vacariense por estar realizando esse sonho Todos os dados da Vacariense Que é quem tá fazendo essa casa pra mim Quem tá construindo maravilhosamente ventos nos trinques Estão aqui na descrição do vídeo Recapitulando Deixa a sua pergunta Deixa a sua dúvida A sua questão Que aí eu vou estar respondendo em outro vídeo pra vocês Acho que vai ser o primeiro vídeo que eu vou gravar aqui dentro desse apartamento E eu ia falar A louca Muito tempo morando na Coreia do Sul Dentro da casa Tenho curtido mais esse vlog Dá pra ver toda a mudança que já teve, né Do início da construção até agora Ao todo já foi três meses e pouquinho O prazo era quatro meses Mas tudo bem Estamos ainda em tempo, né Mas eu não tenho imóvel nenhum Vou acabar esse vídeo com um questionamento Vocês já viram o preço de uma geladeira? Pois é Acho que cada mês eu vou comprar uma parte da casa Tipo, um mês e mês eu vou mobília outra coisa Ou o próximo mês eu vou mobília outra coisa Porque todo meu dinheiro já foi na construção Beijo da Mandy Obrigada por assistir até agora E até o próximo vídeo